Olá, eu sou a Jefferson Barbosa. E eu, Sigiliana Matos. E hoje nós vamos fazer um book haul da afinada Cossack Naive. Bem, a editora Cossack Naive era uma editora bastante peculiar em relação ao restante do mercado editorial, porque ela buscava não somente publicar livros, mas publicar livros que tivessem um estilo diferente. Então, eles caprichavam bastante no todo o processo gráfico, na capa, a edição. Então, eram livros bastante bons. Eram obras de arte, como vocês vão poder ver nesse vídeo. E ela também, além de se preocupar com a questão estética, ela publicava livros que outras editoras normalmente não publicavam. Então, existiam autores contemporâneos, então, que somente a Cossack Naive publicava. E então, quando a editora anunciou seu fechamento, foi... Pra quem gosta de literatura e pra quem tá nesse meio, foi uma notícia muito triste. Mas a gente não pode negar o que a história da Cossack Naive, nesses quase 20 anos de editora, mudaram no mercado editorial. Hoje a gente percebe o maior cuidado editorial nos livros das pequenas editoras e também nos das grandes editoras, que estão criando selos pra vender livros, assim, mais luxuosos. E eu tenho certeza que isso foi uma influência da Cossack. Então, quando nós ficamos sabendo que a editora tinha fechado, nós buscamos, então, comprar alguns livros, pois nós sabemos que daqui a uns anos, esses livros vão valer muito e será muito difícil encontrá-los. Então, nós trouxemos esses exemplares pra nossa estante e a gente espera conseguir outros antes que eles sumam do mercado. E são eles. Bem, nós compramos esse lindo exemplar, Miguel de Cervantes, Novelas Exemplares. Esse livro é muito lindo, sim. A capa, ela possui um material um pouco diferente. E o livro é bem grossinho e por dentro, como vocês podem ver, algo comum na editora, né? É bem caprichado. E o nome de cada novela, ele veio bem grandinho, tomando uma página. Então, o índice dele é bem diferente. O sumário é muito lindo, é uma significação por página muito legal. Acho que de todos os livros que a gente comprou, ele é muito bonito, porque como a capa é uma pintura, você percebe, sei lá, não dá essa impressão olhando aqui pra capa que realmente trata-se de uma pintura. Então, como eu disse, eles escolheram um material, sim, um pouco diferente pra capa, pra dar esse efeito, talvez, de pintura que o Jefferson comentou. Então, foi uma escolha bastante feliz. E eu morro de vontade de receber, a gente ainda não li Donkey Short, nem eu, nem a Ju, mas já tá na história. Nós também compramos O Som e a Fúria, do Faulkner. Nós ainda não lemos nada do autor, um autor tão conceituado. E ele tem vários livros, dá também da Kozak, mas a gente só conseguiu comprar esse. Eu lembro de tantas promoções que nós perdemos. E agora bate aquele. Mas, enfim, é um livro muito lindo. Parece uma história bem diferente. A Mel já leu, ela fez uma resenha super legal no canal dela. A gente vai deixar o link na descrição. É muito, muito lindo o livro. Compramos também, Refrão da Fome, é um livro do Eclésio, que é Nobel de Literatura. Nós ainda não lemos nada desse autor, mas nós temos muita vontade. A edição tá linda, é capa dura, então... Quase todos os livros que nós compramos são capas duras. E ficou barato. Hoje já tá um pouquinho meio salgado esses livrinhos. Nós também compramos Assim na Terra, do Luiz Sérgio Mendes. Ele veio com um machucadinho aqui, mas a gente só pagou dois reais nesse exemplar. É literatura nacional, é um livro bonito, a capa em papelão. Tem um cuidado bastante legal. A diagramação por dentro também é diferente. Ela só ocupa dois textos da página. E é bem, bem legal. Parece uma leitura bastante interessante. Nós também adquirimos esses dois livros, que eles fazem parte de uma coleção. Esse livro é do Raymond Melville, que é o autor de Moby Dick. E esse é o famoso livro da Cosec Naive, que você descostura as páginas para poder ler. Então, sim, é uma das obras-primas dessa editora. E nós sempre tivemos muita vontade. Agora que a editora fechou, a gente não podia deixar de adquirir o livro. Também adquirimos Primeiro Amor, do Samuel Beckett. A produção gráfica dele é bem diferente, como vocês podem ver. E as páginas, elas são juntinhas. Elas não são separadas, não são cortadas. E também, como vocês podem ver, a costura do livro também é bem diferente. Para completar a nossa coleção de conversas com editores, a gente tem conversas com o Woody Allen e conversas com o Scorsese. Agora a gente tem também conversas com o Kubrick. E a gente fechou, então, os três exemplares. É um livro muito bonito, de entrevistas com o Kubrick. Diretor de Laranja Mecânica, 2001, Odisseia no Espaço. E é um livro muito, muito lindo. Fala sobre todos os filmes e a carreira do diretor, bastante legal. Compramos também Fábulas Selecionadas, do La Fontaine. É uma edição capa dura e bilíngue francês-português. Então, é muito interessante essa questão que auxilia não somente quem quer conhecer a obra, mas também quem quer aprimorar o idioma francês. Compramos também dois exemplares do William Kennedy, O Grande Jogo de Billy Finn, que é o primeiro livro, que são sete livros que falam sobre a cidade de Albany. Entretanto, a Cossack Knight só publicou três. E não vai publicar mais, infelizmente. E nós temos apenas dois. Mas eu acho que não necessariamente seguem a mesma história. Então, eu pretendo começar pelo terceiro, Iron Weed, que inclusive já tem uma adaptação para o cinema, com a Mary Streep. E é um filme muito bem falado. E eu tenho muita vontade de ler esse filme. Eu vou começar pelo livro por esse. Quero ler ele em breve. Compramos também Antologia da Literatura Fantástica. Então, ele é uma reunião de textos da literatura fantástica. E o interessante é que eles foram escolhidos por três grandes autores. O Adolfo Pioi Casares, Jorge Luiz Borges e Silva e Silva. Então, assim, é muito interessante você saber que você está lendo um livro que foi, então, escolhido, trabalhado por esses três grandes autores. E é um livro muito, muito, muito lindo mesmo. É um dos livros mais lindos que a gente tem mais tempo. Também compramos dois livros do Dumont, Passeios na Ilha e Confissões de Minas. O livro é bem diferente porque ele é compridão, sabe? E o livro é lindo por dentro. A folha é diferente. E com certeza vai ser um dos troços que eu vou ler. Porque vocês sabem que o Dumont é o meu autor favorito. E, sério, o livro é muito, muito bonitinho. Vem com a fitilha. Quase todos esses livros de capa dura da Cossack também vem com a fitilha. E, sério, os dois já estão na lista. Muito lindo. Compramos também Odisseia de Homero naquela edição de capa dura. Não é a mais bonita que vem com o postre e tal, mas ela também não deixa de ser bela. E é muito bonitinha. Muito bonita. As letras são douradas, então, sério. É uma edição incrível. Também compramos esses dois exemplares do Tolstói. Aquele tipo de livro que, sério, eu tinha que ter. A gente morre de vontade de ler a Ana Kariene, né, do Tolstói. É um livro lindo. É um livro gigante, sabe? Mas essa capa... Nossa, sempre babei por essa capa. É um livro muito, muito, muito lindo. E, com certeza, está na fila. Eu vi três novelas do Tolstói ano passado e estou com muita vontade de ver. Vamos deixar o link na descrição. Também, do mesmo projeto gráfico, tem Ressurreição. Se eu não me engano, é um dos últimos livros do Tolstói. Ele é mais fininho, mas também segue o mesmo projeto gráfico do anterior. E, sério, é um livro muito, muito lindo. Esse livro ainda está no saquinho. Compramos também Mary Poppins. Eu sempre tive vontade de ter esse livro. Nós gostamos bastante do filme. Tinha vontade, então, de conhecer um pouco mais. Como você pode ver, a lombada, ela é diferenciada, mostra a costura. E o livro, ele teve a participação de Ronaldo Fraga, que fez as ilustrações. O livro ainda está no plástico, mas, sim, é realmente muito bonito o livro. E eu gostei muito desse projeto diferente que eles fizeram para Mary Poppins. Compramos esses dois livros da coleção Mulheres Modernistas. Nós já tínhamos Miss Dalloway. Que é uma... Que é uma... Que esse é muito belo, realmente. E eu tenho muita vontade de ler esses livros, pois nós dois estamos percebendo uma necessidade de nós lermos mais mulheres. Infelizmente, o fato de nós termos poucas mulheres na estante de lê-las é um reflexo da nossa sociedade, do mercado editorial como um todo. Mas nós devemos buscar, então, fazer a nossa parte. Então, nós compramos contos completos e o livro é bem gordinho. E também compramos caro Michel, e essa já é mais fininha. Eu acredito que eu vou ler ele primeiro e em breve. Então, sim, a coleção é realmente bela. Infelizmente, talvez nós não vamos conseguir completá-la com todos. Então, é isso. Essas foram as nossas compras da Cossack. Deixe aqui os seus comentários a respeito. Se você já leu qualquer um desses livros e fala, não, esse livro você tem que ler primeiro, deixa os comentários na descrição. E vamos conversar um pouquinho. Então, é isso. Se você tiver algum livro da Cossack Naif, por algum motivo, você deseja trocar com a gente ou comprar, sei lá, entre em contato com a gente. Então, é isso. Nos ajude a crescer cada vez mais o nosso canal. Então, compartilhe, favorite, curta o vídeo, porque isso ajuda muito, muito na divulgação. Então, é isso. Obrigada. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho